A mecânica de manutenção industrial engloba atividades relacionadas com os reparos e fabricação de ferramentas, máquinas, equipamentos e materiais elétricos. O profissional deve ter um amplo conhecimento de mecanismos eletroeletrônicos, hidráulicos e elétricos. O mecânico de manutenção pode atuar em distintas áreas de indústrias, sendo peça-chave para etapas de fabricação e montagem. A manutenção hoje consegue trabalhar dentro de uma refinaria, dentro de uma indústria farmacêutica, uma indústria química, uma indústria de fabricação mecânica. E até mesmo ele tem aquela condição de trabalhar até como mecânico de uma indústria voltada para a área de automóveis, uma indústria automotiva. Hoje o mercado de trabalho absorve todos os profissionais. Hoje temos dificuldade em conduzir um aluno até o final do curso, porque as indústrias, antes que eles terminem o curso, já estão à procura. As indústrias vão na empresa, vão no Senai procurar esse aluno. E aí E aí